Que tal almoçar de frente pra Paulista e ainda usando a sua VR? Bora, gays e garotas! Vocês sabiam que o Blue Note tem almoço executivo? Porque eu não sabia. E foi exatamente assim que eu fui parar no Blue Note pra almoçar. Só tinha ido de noite, já vi Hermeto Pascual, já vi Carlos Lira, já vi shows muito maravilhosos e agora resolvi testar essa nova versão. Todo dia no almoço tem música ao vivo e o mais legal é que eles não cobram couvert. Tanto o cardápio musical quanto o executivo vão mudando de segunda a sexta. Como eu disse, eu fui na segunda e pra mim é virada paulista, uma mulher muito clássica. Mas também tem boas opções, como de terça-feira tem essa parmegiana de chorizo e de quarta-feira tem esse arrumadinho que tem uma cara maravilhosa. Então já fica de olho aqui o que você mais gosta pra você ir no dia certo, hein? E posso dizer que me sentei em ótima companhia, né, Miles Davis? Como a mulher hidratada que sou, comecei pela minha água. E esse é o meu virado paulista que chegou super rápido na mesa, sério. E é um capricho e tanto. Eu nem sou a maior entusiasta de banana milanesa, mas essa aqui se viesse 10 eu teria comido os 10. E pro orgulho da minha mãe eu comia até a couve. A gema tava mole do jeito que eu gosto e esse tutu era muito bom. Dá até pra ver a fumacinha ali se você reparar. Achei que podia ter vindo só um pouquinho a mais de arroz pela quantidade de tutu. Mas de resto, irretocável. Como é o almoço executivo, sai coquetel, entra moquetel, a versão sem álcool. Esse é o Vênus, que na versão original vai saquê, lixia, uvas e abacaxi. E aqui vai água de coco. E nossa, era muuuuito bom. Tanto a versão alcoólica quanto a não alcoólica tem o mesmo preço. E aí eu achei que quando você traz pro moquetel fica um pouco salgadinho. Mas que era bom, era bom. E aqui está a prova, eu usando o meu talher pra terminar de comer as frutinhas. E com essa música de fundo, me senti a própria Dona Helena. Meu prato incluiu uma sala que eu dispensei e uma sobremesa que eu escolhi o pudim de leite condensado. O maior de todos. Tava muito gostoso, achei o tamanho da fatia perfeito. E ainda vinha essas castanhezinhas que davam um toque muito especial. O lugar é uma graça e de domingo ainda rola o brunch. Onde você pode sentar do lado de fora com vista pra paulista e só aproveitar a vida. Se você amou tanto quanto eu, não esquece de marcar aqui nos comentários quem vai com você no Blue Note. E enviar pra um grande amante de jazz esse conteúdo.